Salmo 7 Senhor, meu Deus, eu me abrigo em Ti. Salva-me de todos os meus perseguidores. Liberta-me, que não me agarrem como os leões e, levando-me para longe, me estraçalem, sem haver quem me livre. Senhor, meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com o mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na Tua indignação. Ergue-te contra o excesso de fúria dos meus opressores. Desperta-te, meu Deus, estabelece o Teu juízo designado. Reúna-se ao Teu redor a assembleia dos povos, das alturas reinas sobre todas as nações da terra. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. Deus justo, que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo, dá segurança e paz. Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará sua espada, pois já armou seu arco e o aponta, preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Todo aquele que gera maldade concebe o sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco como armadilha cai em fossa profunda que ele mesmo fez. Assim, sua maldade se voltará contra ele e sobre a própria cabeça cairá sua violência. Eu, porém, darei graças ao Senhor. Por sua justiça, salmodearei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo.